Rádio T apresenta, entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. E hoje nós damos início a uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Vamos ouvir os melhores colocados no Ibope, sendo o candidato do MDB, Roberto Requião, o candidato do PSDB, Beto Rich, que até o momento pelo menos confirmou a entrevista, Flávio Arnes da Rede e também Alex Canziani do PTB. Lembrando que todos os candidatos terão 25 minutos e vão abordar também os mesmos temas. A entrevista começa sempre nesse mesmo horário. Vamos abordar os temas sobre trajetória política, experiências dos candidatos, representando os paranaenses em cargos políticos, representação do Paraná no Senado, as prioridades dos candidatos, caso sejam eleitos, e ao final todos terão 30 segundos para responder a seguinte pergunta. Qual será o diferencial do seu mandato como senador representante do Paraná? E hoje nós vamos conversar aqui com o Flávio Arnes da Rede. Ele que nasceu em Curitiba, tem 67 anos, é formado em Letras e Direito, é professor da Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Paranaense de Letras, exerceu mandatos eletivos por 24 anos seguidos, de 91 até 2014. Participou dos dois mandatos do ex-governador Beto Richa, foi vice de Richa em 2010 e depois secretário de Educação e também secretário de Assuntos Estratégicos até junho de 2017. Flávio Arnes, que já está conosco, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Amareli. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar com vocês. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida também pelo nosso Facebook, da Rádio T, você pode acessar também. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora, os 25 minutos da entrevista. Bom, o senhor já foi senador, como eu citei aqui, e agora concorre novamente à vaga no Senado. Por que o senhor decidiu concorrer novamente ao Senado? Na última eleição, não participei da eleição. Não estava sequer filiado a partido político mais. Contudo, houve, eu diria, um chamamento muito forte, contundente até, da sociedade toda, das APAES, das entidades e de muitos setores, para que nós participássemos dessa eleição. E, além do mais, Amareli, eu penso que nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, todos sabem disto, e todos nós temos a obrigação de participar. Inclusive, o Papa Francisco, quando indagado, seu católico deveria participar da política, ele disse, olha, o cristão, a pessoa do bem, tem a obrigação de participar, porque é o maior instrumento para a construção do bem comum. Então, nós estamos, assim, muito felizes e entusiasmados com essa possibilidade, essa caminhada rumo ao Senado Federal. Bom, candidato, como eu destaquei aqui, o senhor já participou da gestão do ex-governador Beto Richa, como secretário de Educação, também como secretário de Assuntos Estratégicos, e, em 2010, foi vice na chapa de Beto Richa. E nós estamos acompanhando, infelizmente, uma série de denúncias envolvendo o governo do Richa. São muitas operações, a Lava Jato, a Operação Publicano, a Quadro Negro, que investiga desvios de recursos da educação, e deflagrada, recentemente, a Operação Patrulha, que culminou na prisão do Beto Richa, que foi solto na última sexta-feira, na madrugada de sábado, na verdade, após o habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Como é que o senhor encara esses escândalos que estão acontecendo envolvendo o Beto Richa, o senhor que já fez parte do governo? O senhor imaginava tanta corrupção nesse governo? Não, não imaginava. E quero dizer a todos os ouvintes que nós temos que ter completo rigor nas investigações. Quem fez qualquer desvio, desmando, propina, malversação de recursos, deve ser punido exemplarmente. Deve ser investigado, obviamente, dado o direito de defesa, e as pessoas têm que ser punidas. Nós estamos escrevendo, a partir do Paraná, uma nova página na história do Brasil, com a Operação Lava Jato e com outras operações. Então, nesse sentido, é o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a assistência, para o Brasil ser melhor. Eu até diria que é um crime hediondo. Quando uma pessoa mata alguém, e não deve acontecer isso, uma pessoa morre ou duas pessoas morrem. Quando uma pessoa rouba bilhões e bilhões de reais, como a gente vem acompanhando pelos meios de comunicação, muitas pessoas morrem por falta de educação, por falta de saúde, por falta de trabalho, por ausência de políticas públicas. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar e dizer que a bandeira do combate à corrupção tem que ser a bandeira de todos nós. Eu, inclusive, já assinei as medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público, e são 70 medidas, 12 segmentos, 12 blocos, e farei todo o possível para que isto seja punido exemplarmente, o Brasil seja passado a limpo. Uma das operações que chama a atenção aqui no Paraná é a Quadro Negro, que é uma investigação que apura desvios de mais de 20 milhões da educação. Quer dizer, dinheiro que deveria ser investido nas obras, nas reformas das escolas, mas que, lamentavelmente, foi utilizado em campanhas políticas, envolvendo, inclusive, a cúpula do ex-governador do Estado, Beto Richa. Como o senhor foi secretário de Educação, essa operação começou a ser investigada há muitos anos e foi deflagrada apenas em 2015. Então, eu pergunto para o senhor, que foi secretário de Educação, se o senhor chegou a desconfiar de alguma irregularidade na educação enquanto esteve na pasta. Se eu tivesse desconfiado, Marélio, você não tem a dúvida que nós teríamos tomado todas as medidas possíveis para combater a iniciativa. De fato, fui vice-governador, fui secretário de Educação e tivemos, assim, um período muito bom e muito interessante. Ao invés, inclusive, da gente sempre ficar falando, pode-se perguntar para qualquer colégio estadual, professores estaduais, diretores, que dirão que foi um dos melhores períodos da história do Paraná na educação. Substituímos a lataria das merendas por agricultura familiar, tivemos a equiparação salarial dos funcionários com os quadros do executivo, também tivemos o início da implantação da hora-atividade, toda uma mudança no transporte escolar, uma valorização e qualificação dos professores, a constituição de brigadas escolares nas escolas, o que foi, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o melhor programa, na verdade, da história do Corpo de Bombeiros no Paraná, e particularmente na área da construção e da reforma, quando entramos na secretaria, nesta área era um quadro, eu diria, caótico, caótico. A secretaria de obras havia sido extinta, e não havia engenheiros, não havia arquitetos. Mas não havia um monitoramento dessas obras que aconteciam na Quadro Negro? Eu digo isso porque algumas obras começaram lá atrás, quando o senhor ainda era secretário, havia um monitoramento dessas obras? Havia um monitoramento, fizemos concurso através da Universidade Estadual de Londrina, para que todos os núcleos regionais tivessem engenheiros, arquitetos. Também começamos, junto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a residência técnica, engenheiros, arquitetos formados, e que acompanhavam essas obras. Então, nós estruturamos um quadro em todo o Paraná, para que isto fosse acompanhado e fiscalizado. Inclusive, Marelli, em termos de construções e reformas, até R$ 150 mil, descentralizamos todo o processo de licitação, porque antes o pessoal fazia em blocos. Então, uma empresa, e voltou a esse sistema, infelizmente, nós havíamos alterado o sistema. Então, uma empresa poderia pegar 10 obras, 15 obras, nós licitávamos uma por uma, para que justamente a pequena empresa, próxima do local da reforma, pudesse pegar essa obra. O que gera emprego, gera renda, e as coisas vão acontecendo de uma maneira melhor. E eu posso dizer que houve uma estruturação de toda a Secretaria, inclusive, elogiada por vários membros do governo federal, do governo estadual, do Ministério Público, no sentido de você descentralizar e ter um corpo qualificado de acompanhamento e fiscalização. Então, o senhor ficou surpreso quando soube dos escândalos da Quadro Negro? Olha, fiquei totalmente surpreso, lamento que isto tenha acontecido, como todo mundo lamenta, mas eu digo assim, isso tem que ser investigado profundamente, está sendo, pela Polícia, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e qualquer pessoa envolvida tem que pagar porque fez. Porque, na verdade, não se admite que qualquer recurso público seja desviado. E ainda mais com o agravante aqui de ter sido usado o dinheiro da educação, que a educação é a base para qualquer mudança que a gente deseje positiva no Paraná e no Brasil. Nós estamos conversando com o candidato ao Senado pela rede, Flávio Arnes, e gostaria agora de mudar de assunto e abordar com o senhor um pouquinho da sua trajetória partidária. Porque o senhor começou no PSDB, depois foi para o PT, aí voltou para o PSDB e agora está na rede. Primeiro, sobre essas mudanças de PSDB para PT, que são partidos que têm linhas diferentes no campo da política, só não são diferentes, talvez aí nos escândalos da corrupção me parece que são parecidos os partidos. Por que essas mudanças partidárias? Olha, Marelli, até quando eu saí do partido, desculpe, o Pedro Simão, que era senador do Rio Grande do Sul e muito estimado no Brasil todo, ele dizia, Olha, gente, não foi o Flávio que saiu dos partidos, mas o partido é que saiu do Flávio, os partidos é que saíram do Flávio. Então, lá no início, de fato, estava no PSDB. E muitas pessoas, assim como lideranças expressivas do Brasil, lá também estavam. Eu cito, por exemplo, o Mário Covas, que era o ex-governador de São Paulo, o ex-senador, e um partido novo, recente, com um ideal grande, assim, de fazer as mudanças que o Brasil precisava. Eles até tinham como lema, longe do poder e perto do pulsar das ruas. Depois eu fui para... Mas começou, subiu o poder e as confusões começaram. E eu disse, Olha, não compartilho dessas confusões. Saí do PSDB e fui para o PT, como muitas pessoas do Paraná acreditavam e que o PT poderia ser, assim, uma transformação importante. Fui eleito pelo PT também. E, ao final, no segundo mandato do governo Lula, eu já estava saindo do PT. Porque o Lula, na ocasião, era endeusado. Isso, dez anos atrás, eu já disse, não é esse caminho. E saí do PT. Quero resguardar a militância do PT, que faz um trabalho, como outras militâncias, e que tem que pagar, assim, a culpa por aquilo que a cúpula vem fazendo. Achei que poderia ter uma nova perspectiva dentro do PSDB. Acabei saindo do PSDB também e me filiei, e como eu disse no início dessa entrevista, não estava filiado em partido nenhum, mas me filiei à rede sustentabilidade. Partido novo, novamente, a ideia de sustentabilidade é interessante. senadora, candidata, presidente, Marina Silva, era senadora comigo, discutimos muito e ter uma perspectiva nova, assim, de visão de poder e visão de transformação. Mas, o senhor, essas mudanças partidárias, elas não têm a ver com o processo eleitoral? Porque é muito comum, muitas vezes, que candidatos façam isso, mudem de partido para que fique melhor a disputa eleitoral. No seu caso, não foi isso? Não, até para você ter, assim, certeza, quando eu saí do PT, por exemplo, eu era senador naquela época e havia uma discussão muito grande se eu perderia o mandato de senador por ter saído do partido, na ocasião, esse debate acontecia ou não. Eu digo, não me importa perder o mandato, o que importa é que a coisa seja feita de maneira correta, adequada, de acordo com os princípios que a gente defende. Então, não teve nada a ver com isso. Nessa última eleição, por exemplo, para você ter uma ideia, Amarelli, eu não disputei a última eleição e não estava afiliado mais a partido algum, mas houve um chamamento importantíssimo das APAES, eu já fui presidente das APAES do Paraná, das APAES do Brasil, das pastorais, pastoral da criança, minha tia, foi coordenadora, Zilda Arnes, foi tia Zilda Arnes, foi coordenadora da pastoral da criança estadual e nacional, essas entidades todas, das igrejas, as obras sociais, disseram, olha, pelo amor de Deus, você se candidata, aí que eu me, então eu digo, vamos juntos, vamos juntos nessa caminhada, o Brasil precisa, e aí que eu me filiei, então, partido pequeno, podia ter me filiado a outro partido, mas é um partido pequeno, com pouca estrutura, no Paraná e no Brasil, sete segundos na televisão, mas dizendo, se for para ganhar, ganhamos como causa, como missão. Candidato, o Paraná tem sofrido nos últimos anos, por conta das rivalidades políticas que acontecem entre os senadores, né, nós temos três senadores que não se comunicavam com o governo do Estado, por rivalidades políticas, e por isso, o Paraná acabava sendo prejudicado, por conta disso, o senhor, caso seja eleito senador, vai deixar isso de lado, independente de quem seja, o governador, eu sei que o senhor está com o Jorge Bernardi, que é o candidato da rede, mas como é que o senhor vai tratar essas questões de rivalidades políticas, até para que o Paraná não continue sendo prejudicado da forma como está? É verdade, Marelle, a rede sustentabilidade, tem como candidata a presidência, Marina Silva, o governo do Estado, Jorge Bernardi, e está numa coligação, na PPL, a DC, que é a Democracia Cristã, PPL, é o Partido Pátria Livre, e a rede sustentabilidade, são três partidos bem pequenos, eu quero dizer que o senador é um representante do Paraná no Congresso Nacional, sendo representante do Paraná, o senador tem que ter completo diálogo, entendimento, com o governo do Paraná, com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, com a comunidade, porque é um representante do Estado, e o Estado é constituído por todos esses entes, por exemplo, a prefeitura, as prefeituras, o que mais querem, por exemplo, e a gente tem que discutir com elas, é a revisão do pacto federativo, você arrecada o bolo tributário, 25%, mais ou menos, 70%, aliás, ficam desses recursos com o governo federal, 25% com os Estados, e só 6% com os municípios, então nós temos que dialogar com os municípios, vereadores, para que mais recursos cheguem no município, com o governo do Estado também, porque 25% disso para o governo do Estado também, porque 70% lá no governo federal, então esse diálogo com as APAES, com a comunidade, com as pastorais, entidades sociais, com as universidades, com todo o Paraná, isso vai acontecer, é da minha, assim da minha personalidade, do meu jeito de fazer política, sempre dialogar com a sociedade, e ao mesmo tempo dialogando com o governo federal, porque são temas nacionais que tem que ser conversados, então, como senador, eu vou ter todo o entendimento e todo o diálogo com o Paraná e com o Brasil. Como deputado federal, senador, vice-governador, qual é o legado que o senhor acha que o senhor deixa sempre na vida pública, até porque as pessoas conhecem um pouquinho da sua trajetória, as conquistas que o senhor destaca? Eu quero destacar aí também para todos os ouvintes que a gente sempre atuou muito em várias áreas e queremos continuar atuando nesse sentido. Eu diria que, em primeiro lugar, a gente sempre batalhou muito pelo terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. fizemos um esforço extraordinário de organização do povo nesse sentido. Então, são as obras, as entidades, a paz, co-irmãs. Meu tio, inclusive, que foi cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele sempre dizia, olha, Flávio, sempre pense que a organização do povo é a coisa mais importante numa construção de democracia. A nossa bandeira foi a educação, também fui presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, discutimos muitas coisas e eu posso destacar nesses anos todos, a mais importante foi a própria LDB, Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional. Também sempre conversamos muito e discutimos sobre infraestrutura, sobre logística, para, quer dizer, a discussão, o diálogo para os investimentos. Eu quero destacar, por exemplo, que, por exemplo, o governo federal não queria fazer a ferrovia Curitiba-Paranaguá porque achava que havia obstáculos intransponíveis em relação ao meio ambiente e destinando todo este planejamento para Santa Catarina. Eu digo, jamais, isso não pode acontecer. Discutimos, reunimos as entidades ambientais, universidades, setor produtivo e chegamos à conclusão de que o destino final, por consenso, mudando o projeto, vendo a linha através do diálogo e tudo, depois de algumas reuniões, fomos lá para, como destino final, Paranaguá. Então, essa infraestrutura é importante. Participamos do debate de muitas reformas na época importantes. A própria LDB, como eu citei, muitas questões relacionadas a direitos humanos, saúde mental, fizemos uma reforma tributária no Senado, que infelizmente, que é uma das prioridades hoje em dia, mas que infelizmente na época não teve continuidade na Câmara dos Deputados por falta de interesse do Executivo. Também fizemos a reforma do Judiciário como uma medida assim muito importante. Foram criadas universidades no Paraná na época, cite-se a Unila, lá em Foz do Iguaçu, a Universidade Fronteira Sul, a expansão das universidades. Então, há, sabe, Marelli, muitas coisas importantes, algumas das quais, obviamente, tem que ter continuidade e outras que são atribuições novas, que também tem que ser abordadas. Como é que o senhor avalia o episódio que nós tivemos no Paraná no dia 29 de abril de 2015, que ficou conhecido como Massacre do Centro Cívico, quando servidores, mas em sua maioria professores, protestavam contra a utilização de recursos do Fundo Previdenciário do Estado para pagamento de contas feitas pela própria gestão. O senhor já não era mais o secretário de Educação, era o secretário de Assuntos Estratégicos, mas teve a passagem, como já citamos aqui na entrevista, pela Educação. Como é que o senhor avalia esse episódio? Eu quero até destacar que quem representa os professores e funcionários da educação, os profissionais da educação, é a PP Sindicato. E eu quero dizer que enquanto secretário de Educação, até março de 2014, três anos e três meses, foi um dos períodos, na verdade, que eu mais gostei, desafios bonitos, interessantes, e eu sou professor também, a gente tinha uma reunião com o Sindicato, uma vez por mês, no mínimo, às vezes duas, três vezes, íamos avançando junto pelo diálogo, pelo entendimento, para fazermos o que fosse necessário para a educação. O que aconteceu depois, em 29 de abril, foi uma absoluta falta de diálogo, de entendimento, uma violência que jamais poderia ter acontecido. A violência é decorrente da falta do diálogo. As pessoas não querem se sentar muitas vezes porque acham que vão perder tempo, vão procrastinar, vão mandar para frente, é um assimbleísmo. Nada na vida, hoje em dia, a gente consegue por enfiar, como o povo fala, lagoela abaixo, o que um governante deseja. Nós precisamos ter entendimento, diálogo, nos sentarmos sem radicalismos e construímos juntos a solução. Porque eu, sendo professor, jamais me arriscaria a fazer alguma coisa em educação, apesar de ter as minhas ideias sobre o que eu acho que é importante, sem conversarmos com as pessoas. Então, se há problemas no Paraná que podem ser resolvidos, tem que se sentar, discutir, e era o que eu fazia como vice-governador. Quem recebia os sindicatos no Palácio Iguaçu era eu. Fazia reuniões com eles, agentes penitenciários. Eu ia assumir uma vez como governador, eles iam fazer uma greve. Imediatamente, uma semana antes, fui falar com os sindicatos, ficamos dez dias seguidos em reuniões, muito proveitosas, diga-se de passagem, e fomos lá. Então, o episódio de abril, lastimável, lamentável, jamais poderia ter acontecido, e é um sinal daquilo que não pode, em hipótese alguma, ser feita no Paraná e no Brasil. Nada de violência contra educadores, professores, os professores têm que ser tratados bem, têm que ser o tempo todo levados em consideração. e também não só na violência física, também na violência psicológica. Alguém chegar para os professores e dizer, olha, você está chorando e barriga cheia, isso é um desprestígio. Aliás, o governo do estado fala isso, fala que os professores recebem um salário muito alto, e o senhor, quando fazia essas reuniões que o senhor citou com o APP, o senhor era conhecido por sempre tentar um reajuste maior do que aquilo que os próprios professores pediam. Por um outro lado, o senhor recebia críticas porque o governo dizia que o senhor não pensava na questão financeira do estado, mais ou menos assim. Eu recebia um monte de críticas por tratar tão bem os professores, e eu digo assim, e funcionários também, porque nós tivemos uma nova legislação para aquilo que a gente chama de agentes educacionais 1 e 2. E eu digo com prazer, e falava nas televisões e nas entrevistas, já fizemos isso, aquilo, equiparação salarial, piso salarial nacional, hora atividade, e mais outras coisas, e eu dizia, e merecem mais, porque o professor tem que ser tratado na palma da mão como um profissional importante, necessário, e a gente está numa confusão, hoje em dia eu fico imaginando, quer dizer, depois de 4 anos, é uma confusão total que vem acontecendo no Paraná em termos de falta de data base para a categoria, falta de reajuste, mesmo os alunos que estão nas APAES, os professores, nas entidades co-irmãs, todos reclamando, reclamação unânime por falta de respeito, de consideração, aliás, nessa área das APAES e co-irmãs, eu quero dizer que nós aprovamos até a lei, todos iguais pela educação, ou seja, a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos do aluno sem deficiência de um colégio estadual, então, só que a lei não é cumprida, eu digo, meu Deus do céu, quer dizer, a gente tem que voltar a 30, 40 anos atrás, quando eu era presidente nacional das APAES, onde a gente tinha como tema da semana nacional do excepcional na época, cumpra-se a lei, então a gente tem que dizer cumpra-se a lei hoje em dia. E a educação vai continuar sendo uma das suas bandeiras então no Senado, caso seja eleito. Total, absoluta, se a gente quiser mudar o Brasil, tem que ser pela educação e enfatizando algumas coisas, sabe, Marelli, valorização do profissional, que depende do governo federal também, educação em tempo integral, isso é fundamental para evitar que o jovem entre na droga, na má companhia, também é muito importante a profissionalização dos nossos jovens e o acompanhamento do Plano Nacional da Educação, que já é uma lei, foi aprovada pelo Congresso Nacional e vamos fazer com que a lei seja cumprida. Candidato, agora o senhor tem 30 segundos para responder a seguinte pergunta. Qual será o diferencial do seu mandato como senador representante do Paraná? Podem ter certeza absoluta, a bandeira do combate à corrupção é fundamental, a bandeira do diálogo, do entendimento, a permanente busca da construção em conjunto das soluções com a agricultura, comércio, indústria, educação e ser assim o canal de entendimento de toda a sociedade com o Congresso Nacional. Vamos juntos conquistar isso e por isso que a gente pede o apoio, o voto de todos vocês. Flávio Arnes, senador. Conversamos com o candidato da Rede Sustentabilidade, candidato ao Senado, Flávio Arnes. Eu agradeço a sua participação e por ter vindo aqui nos estúdios da Rádio T. Abraço, Marelli, um grande abraço a todos os ouvintes. Rádio T, eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação.